Eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação e hoje a gente tem um convidado André Berzotti, ele é fisiologista, educador físico também e vai falar sobre as questões que muita gente me pergunta sobre locais para treinar, perfis diferentes locais, pessoas que gostam de uma modalidade de outra e qual é a melhor modalidade que você pode praticar. André, se apresenta para a galera aí e diz onde é que você trabalha, fala do seu projeto. Pessoal, boa tarde aí, prazer estar aqui no canal do Thiago, trocando essa ideia com vocês. Meu nome é André Berzotti, como ele já disse aí, sou fisiologista, trabalhei muito tempo aí com a área de gestão de academia, na parte de coordenação, tenho uma empresa de consultoria para academias, chama-se ConsultFit, meu perfil lá no Facebook é André Berzotti, a página profissional. Viajo bastante o Brasil e também dando consultoria aí para uma empresa que tem uma tecnologia de monitoramento em tempo real para alto rendimento de equipes de futebol, basquete, handball, enfim. E para esse monitoramento coletivo que está sendo inserido nas academias como uma nova proposta de um novo nicho de mercado que está se surgindo, que já é um pouquinho antigo lá nos Estados Unidos. Inclusive o próprio Edgar Corona aí da SmartFit, é quem está trazendo essa ideia aqui para o Brasil em peso, né, para que ela aconteça, né. Então a gente está rodando todo o Brasil aí, estou aqui na cidade de vocês aqui, tendo o prazer de conhecer a cidade, fui convidado pelo professor Marcos para estar ministrando uma aula aqui na pós-graduação e fazendo um trabalho com o pessoal aqui do futebol nesse final de semana. Então, vamos deixar os atletas por último e vamos falar para aqueles iniciantes. Uma pessoa que quer começar uma academia, ou um centro de treinamento, ou algum esporte, qual o primeiro fator que ela deve procurar para saber qual lugar que ela vai melhor se encaixar? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que procurar quando a gente não está engajado em um programa de atividade física, ou não gosta muito, ou já foi mais ativo, ou está sedentário, você tem que procurar aquilo que te dá prazer. A gente tem que procurar uma atividade que realmente consiga, digamos assim, ativar o sistema límbico aí do nosso cliente aí, que seja prazeroso, mas que também você tenha que ter um mínimo de tecnicismo, um pouco de pensamento, planejamento para periodizar essas atividades aí do seu cliente, né. Isso é muito importante. Até uma das questões que nós conversávamos antes aqui, uma das perguntas principais da anamnese, que não é só pra preencher uma fichinha e perguntar qual é o hobby, o que você gosta de fazer pro seu cliente, é justamente pra identificar quais são os prazeres que ele tem na vida, pra você realmente elevar esses níveis de aptidão dele, pra que ele consiga praticar essas atividades. Então, a dica que eu deixo é ser que você deve procurar uma academia que sirva algum tipo, ofereça algum tipo de serviço, uma modalidade que te chame mais a atenção, e o principal de tudo, que esse ambiente seja agradável. Não adianta você estar num lugar super luxuoso, onde você não se sente bem. Então, às vezes, é interessante você fazer aqueles três dias de free pass, dois dias, cinco dias que as academias dão, que isso aí é muito interessante realmente pra ver se vai te impactar e se vai entregar aquilo que estão te prometendo ali na recepção, na hora da venda do produto, né. Tem muita academia que é promessa, promessa, e então quando a pessoa chega, não acontece. Falando das academias que teve um boom pelos anos 80, que é crescente, sempre tá abrindo novas academias. Quais são as modalidades de academia que abriram? Porque antigamente era aquele negócio de peso bruto, ferro, cara de chinelo, sem camisa, levantando peso. Maromba, maromba. Então, as mulheres foram chegando depois, e como é que tá o público hoje? Quem pode fazer musculação? Quem é que você recomenda? E os tipos de academia? É, qualquer pessoa aí pode estar fazendo musculação, né. Até as crianças, quando fazem um simples cabo de guerra, é uma musculação, porque tem um trabalho contra uma resistência. Então, musculação não é só um monte de peso levantando. Sentado do jeito que nós estamos aqui, se a gente pegar dois sacos de arroz e levantarmos com esse peso, é uma musculação. Então, você tem só realmente que definir pra quem você vai direcionar essa musculação, de que forma você vai trabalhar. Mas os modelos de academia que se tem hoje, evoluindo no mercado, eu vou dar um exemplo aqui da Gold's Gym, né, que todo mundo conhece, que é onde o Arnold treinou por muito tempo. É um modelo de academia voltado pra maromba mesmo, né. Ou seja, tem uma pancada de dumbbells, né, vários pesos livres, tem uma área externa de peso livre, e tem equipamentos, às vezes, como aquela panturrilha que o Arnold brinca, né, que ele fica com uma luna flexionada. Exatamente, que só você vai encontrar, às vezes, lá, ou em academias de pessoas que gostam desse nicho, da maromba. Então, de repente, pra aquele seu cliente que tá buscando emagrecimento, não vai ser uma coisa interessante ir numa academia dessa, você não vai se sentir bem, né. Esse é um tipo de academia que a gente tem, né, então, essas academias mais voltadas de peso livre. Então, outro modelo de academia que nós temos são as academias premium, que nós chamamos, né, que aqui vocês conhecem como as academias têm os modelos de aulas de ginástica coletiva, pilates, né, que tem treinamento funcional, ou seja, ele oferece vários serviços lá dentro. E costuma dar a impressão de que é uma academia luxuosa, mas ainda não é um modelo luxuoso de academia. Não é um modelo luxuoso, porque tem muito mais ainda, eu vou acabar falando já, já. Então, assim, é uma academia já diferenciada, como você bem riu, nossa, body tech, fórmula, uma academia premium, é, mas não é esse modelo ainda. Fórmula acaba sendo um modelo de academia low cost, igual a Smart Fit, né, que é um dos modelos que nós temos também. E quando a gente vai para um modelo que a gente chama de boutique, é um tipo de academia de extremo, extremo luxo, que quem vai é celebridade, onde você tem até um globo dentro da academia, com um DJ tocando ao vivo, que essa academia chama-se David Barton Dean. Depois eu vou mandar aí para o pessoal do canal aí colocar essas imagens, porque é muito interessante, porque às vezes isso, nós não temos essa noção. Então, dessa David Barton Dean, nós não temos essa noção, né, Enfim, a outra que nós temos, que a gente pode citar, é as low cost, que é a Smart Fit, que ela copiou nada mais do que um modelo de academia que você pode ver lá fora, que chama-se Planet Fitness, onde o pessoal enche de esteira, enche de vários ergômetros, onde o diferencial lá dentro nunca vai ser o atendimento. Então, é por isso que o mercado hoje é um pouco impactado com essa questão de quando chega a Smart Fit, porque os educadores físicos, na verdade, os profissionais de educação física, não entregam o serviço que deveria ser entregado em uma academia. E eles pensam errado, que eles deveriam aproveitar essa oportunidade que eles têm para trabalhar na academia, para mostrar o que eles sabem, o que eles podem transformar a vida das pessoas através do exercício, até para essas pessoas, de repente, quererem contratar o serviço de uma forma diferenciada, indicar para alguns amigos, e eles viajam, eles fazem um serviço chin-fre, e vai deixando a academia de lado e fica preocupado em prospectar o personal. Então, isso é um grande erro, é um pensamento muito pequeno do professor que tem academia e quer migrar para o personal trainer. Então, acho que não é por aí o caminho. Então, o que acontece, as maiores dessas pessoas que estão nesses modelos de academia falam assim, poxa, está abrindo uma Smart Fit low cost, 49,90, seu atendimento aqui é uma porcaria, eu pago 150, porque eu não vou fazer o mesmo atendimento naquela que é 49,90 e tem mais estrutura. Qual a tendência? Vamos simular que, nos dois modelos, os atendimentos são muito baixos. Sim. Você acha que a tendência do mercado, as academias passarem a ser mais low cost, mais academias baratas, em todos os lugares, ou vai ter espaço para todo mundo? Vai ter espaço para todo mundo. Não tem jeito de você querer ser especialista em joelho, em reabilitação de ombro, em reabilitação de coluna, é muito difícil a gente ser bom em tudo. Então, nós temos que escolher naquilo que realmente a gente quer ser bom e o nicho que a gente quer trabalhar. Não tem como a gente trabalhar com todos. E é o que você falou, vai ter espaço para todo mundo. Só que nesse meio, as outras academias estão se perdendo, olhando demais para a Smart, para o modelo Smart Fit. E estão esquecendo de olhar para dentro da academia deles e ver o que eles estão deixando de entregar para os clientes que ali estão indo. E, às vezes, melhorar o serviço deles ali dentro, até o ambiente de trabalho para o professor. E aí surgiu-se também um outro modelo de academia agora, que é essas academias com box pequenos também, que a gente tem os modelos do CrossFit, mas temos agora as academias que são monitoradas com o Frequencímetro. Que essa franquia veio lá de fora, a ideia dela que chama-se Origin Terry Fitness. Então, todas essas academias da Origin Terry Fitness, o grande diferencial é o monitoramento. Não tem trabalho de treinamento resistido, peso mesmo, assim, máquina. Tem alguns pesos livres, alguns TRX, vários ergômetros como remergômetros, esteiras, esteiras. Tem alguns exercícios dinâmicos que eles fazem, como polichinela, algumas movimentações e nada mais do que isso. E várias pessoas treinando e monitorando ao mesmo tempo. Então, é um novo tipo de serviço que está sendo entregue. E muitas pessoas têm se aderindo. Por exemplo, vocês já ouviram falar de algum centro de aptidão física para o idoso? Não tem. Vocês já ouviram falar de algum centro especializado em emagrecimento para a saúde? Não tem. E se tivesse, deveria-se ter um modelo totalmente diferente do que existe aqui fora, porque não existe. Você acha que quem está com grau de obesidade 1 e 2 está feliz de ficar olhando para o espelho, com a imagem que está? Aí você entra em uma academia, a coisa que mais tem é o quê? Espelho. Cheio de gente sarada. Como que esse cara vai ficar feliz de treinar? Então, o modelo que a gente tem que criar de negócio e de treinamento também tem que ser diferente para atender essa população. Porque o Thor vai dar uma dica para vocês, personal. Todos nós, a grande maioria, está preocupado só com a estética por estética. E isso não dá dinheiro para ninguém. Isso só faz você se matar no mercado por R$35,00, R$30,00 a hora a aula. O que é um absurdo. Agora, se você é especialista em emagrecimento, se você é especialista em terceira idade, eu te garanto que eu ficaria muito feliz e te pagaria sorrindo se eu visse que você devolveu para minha avó ou para minha mãe a funcionalidade da vida dela, que nem caminhar mais ela não conseguia. Isso não tem preço. Isso você passa a ser acima da média. Ninguém faz o que você faz. Se ninguém faz o que você faz, você tem um valor diferente. No final, o diferencial é o profissional que atende independente do local. Independente do local. De uma forma concreta, ele tem um foco, uma disciplina com o aluno para poder manter aquele ritmo, dar a evolução para ele, independente do lugar, o diferencial é o professor. É o professor. Em resumo, se o profissional de educação física, o personal trainer, que é uma SA, ele é uma empresa, não se posicionar para ele mesmo sobre o que ele é no mercado, onde ele está no mercado, o mercado te posiciona do jeito que ele quiser e você acaba recorrendo a aceitar qualquer tipo de coisa que chega na sua mão. Então, torne-se um especialista naquilo que realmente você gosta e você tem o seu porquê de transformar a vida de alguém. Deixe esse seu porquê claro. Que não importa se vai ser num parque, se vai ser num apartamento, se vai ser numa academia premium, boutique, numa sala monitorada, você vai entregar o mesmo serviço. Porque você está capacitado, você estudou esse mercado, você estudou essa população, você planejou seus programas de treinamento, você tem as avaliações específicas de cada público e realmente aí você vai conseguir ter uma margem maior nesse mercado tão acirrado que continua batendo a tecla na estética até hoje. E crescente, é um mercado crescente porque saúde as pessoas buscam cada vez mais. Cada vez mais. E aí E aí E aí Obrigado.